Confia os seus cuidados ao Senhor, pois Ele te susterá Ele levará o peso dos seus problemas, Deus nunca deixe o justo tropeçar Ele te guiará para a vitória, basta só confiar Grande é o Senhor, soberano, trino Deus, Ele tem poder de mover as águas É no mover das águas que Deus quer revelar Pelo mover das águas o caminho pra andar Com o mover das águas Deus quer te levar Tu irás caminhar como quem sabe onde chegar Esse mover das águas Confia os seus cuidados ao Senhor, pois Ele te susterá Ele levará o peso dos seus problemas, Deus nunca deixe o justo tropeçar Ele te guiará para a vitória, basta só confiar Grande é o Senhor, soberano, trino Deus, Ele tem poder de mover as águas É no mover das águas que Deus quer revelar Pelo mover das águas o caminho pra andar Com o mover das águas Deus quer te levar Tu irás caminhar como quem sabe onde chegar Esse mover das águas Tu irás caminhar por águas tranquila Deus com sua forte mão te protegerá É no mover das águas É no mover das águas que Deus quer revelar Pelo mover das águas o caminho pra andar É no mover das águas Deus quer te levar Tu irás caminhar como quem sabe onde chegar Mover das águas, mover das águas Mover das águas Mover das águas Mover das águas, 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 mover das águ